Olá, começa agora o UERN TV Esporte. O Internacional derrotou o São Paulo por 1 a 0 e se aproximou do vice-campeonato brasileiro. A partida foi realizada ontem no estádio Morumbi. O gol do time gaúcho foi marcado por Maurício e com o resultado o Colorado chegou aos 70 pontos. Já o Tricolor estacionou nos 51 pontos e ficou distante da vaga na Libertadores. Dois jogos abrem hoje a penúltima rodada da segunda divisão do campeonato Potiguar. Na Arena América, às 3 da tarde, o líder Alecrim enfrenta o Visão Celeste. Já no Nogueirão, às 8 da noite, o Mossoró vai encarar o Parnamirim, o último colocado da competição. O time de futsal feminino do Rio Grande do Norte foi recebido com festa no interior do estado, após boa campanha nos Jogos Escolares. Alunas da Escola Estadual Professora Maria Lídia da Silva desfilaram em carro aberto pelas ruas de São Bento do Trairi, após conquistarem o quarto lugar na Série Ouro do Jebes 2022 no Rio de Janeiro. E esse foi o UERN TV Esporte de hoje. Até mais! E esse foi o UERN TV Esporte de hoje.